Oi, eu me chamo Bia Barros, sou cantora, trabalho com música para eventos, eventos sociais e eventos corporativos. E antes de começar a fazer o curso Arrasa no Insta, eu encarava o Instagram como uma ferramenta muito fútil. Tinha até um certo ranço, como se diz aqui na minha região, uma aversão a essa ferramenta, porque eu encarava apenas como uma exposição para quem queria ser uma celebridade digital, o que estava longe de ser o meu interesse. Quando eu tive contato pela primeira vez com o trabalho da Caroline Caracas, e ela botou essa sementinha, essa pulguinha atrás da minha orelha, e se você transformasse seus seguidores em clientes, foi a frase mágica, que era tudo que eu queria ouvir, né? E fui pesquisar sobre o trabalho dela no Instagram, procurei sobre o trabalho dela também no YouTube, e aí eu pensei, bom, se nessas redes sociais, gratuitamente, ela já entrega tanto conteúdo relevante, imagina num curso, e eu investi no Arrasa e no Instagram, e só tenho superado as minhas expectativas. Eu tenho conseguido me comunicar com a minha audiência de uma maneira clara, eficiente e com constância, sem ser a chata do Instagram, que fica postando zilhões de coisas sem conteúdo nenhum, que acaba não gerando engajamento, né? E como se não bastasse, todo o conteúdo que a gente já recebe, quando compra o curso, ainda mensalmente a gente recebe as atualizações, porque o Instagram é uma ferramenta que está em movimento, está sempre tendo ferramentas novas, novas regras, e a Carol, reforçando seu compromisso com os clientes, todo final de mês está ali fazendo um resumão pra gente do que está vindo por aí, do que já está rolando. O engajamento, quando é feito com estratégia, inevitavelmente ele vai se converter em vendas. A procura dos meus serviços através do Instagram aumentou algo em torno de 40%. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Disso todo mundo já sabe, né? Mas pra você ser visto por quem você quer que te veja, e causar a impressão que você quer causar pra aquela pessoa, tem que ter estratégia. Eu com certeza indico o curso Arrase no Instagram pra quem quer alavancar o seu negócio. O investimento que eu fiz pra adquirir esse curso é baratíssimo perante todos os frutos que eu tenho colhido, todos os conhecimentos que eu tenho adquirido mês a mês. Existe um comprometimento muito grande da Caroline em estar facilitando a nossa vida pra transformar as nossas próprias realidades profissionais. Eu agradeço a Caroline Caracas e a toda a equipe.